Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e Maria, e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos aprender a tirar as medidas dos nossos bebês de quatro patas. A gente vai tirar as medidas pra gente fazer uma peça simples, tá? Uma peça sem ter pezinho. Então, as medidas básicas que você tem que ter, que é aquela nossa tabela de medidas, então, a gente vai tirar as medidas. Como é que a gente faz? A gente começa pelo pescoço. Eu tô aqui com a Sofia, tá? A gente é conhecida de você. Pega aqui no pescoço, ó, fita métrica, né? A gente pega aqui no pescoço, né, Sofia? Com a fita métrica, deixa dois dedos de sobra aqui, tá, gente, ó? Dois dedos aqui de sobra, e aqui você tem a medida do pescoço. A minha Sofia tem 34, ok? A minha Sofia tem 34. Então, essa é a medida do pescoço. Medida do comprimento. Você coloca. Fica assim, meu amor. Assim, ó. Fica quietinha aqui, Sofia. Quietinha, assim. Vamos tirar a medida. Você vai pegar daqui, ó, do pescoço, gente. Daqui, ó. Tá? Daqui do pescoço. Até o comecinho do rabo, tá? Até o comecinho do rabo. Procura fazer com que o bichinho fique de pé, pra ficar mais fácil. Até aqui, ó, no comecinho do rabo, tá? Até aqui no comecinho do rabo. A minha Sofia tá com 46. Agora, a barriga. Barriga não é daqui, tá? E nem daqui. É daqui, ó, da parte gorda. Da parte gordinha deles, tá? Aqui do meio, ó. E deixa dois dedos de sobra, tá? 46 de barriga tem a minha Sofia. O que que acontece? Que eu tenho notado que acontece muito. O pessoal tira a medida daqui, pra barriga, ou daqui. Aí é onde a roupa fica apertada demais. Tem que ser daqui. Você quer que sirva aqui, tá bom? Então, é isso. E o comprimento, o pessoal erra, porque tira daqui. Não tira daqui do começo do pescoço. Já tira aqui, quase da cabeça. Até lá no começo, aqui, na metade do rabo. Aí fica muito comprido. Tá bom, pessoal? Então, a medida básica é essa que tira. Aí você quer tirar a medida do chapéu. Você quer saber como que tu faz um chapéu. Ou um... Pra fazer essas... Gorrinho, pra fazer essas coisinhas. Para colocar na cabeça deles. E que fique, né? Até mesmo a tiara. Você vai medir aqui, ó. De uma orelha a outra orelha. Tá? Aqui é a circunferência. Que é o tamanho, tá? O tamanho da... De orelha a orelha. Aqui, do começo da orelha até o começo da outra orelha. Que é como você vai saber qual é o comprimento do cordão pra amarração. E pra saber qual é o espaçamento. Pra saber qual é o espaçamento de orelha a orelha. Você vem aqui, né? E mede aqui, ó. Dá seis. Lembra que eu sempre digo pra vocês pra deixar seis? Então, aqui um filete. Aqui outro filete. Se você for fazer um gorro, né? Ou aqui é a entrada, a circunferência que tem que ter pra caber a orelha quando é um bonezinho. Então, essa é pra medir, pra fazer um bonezinho ou as entradas do gorrinho ali. Pra fazer a amarração, pra pôr na orelha. Pra ficar bonitinho, pra eles não conseguirem tirar. Tá bom? Aí, você quer fazer do sapatinho. Do sapatinho, você vai pegar aqui. Vai medir daqui até aqui. Que é a palminha deles. E a altura aqui, ó. A altura aqui. Tá? Essa é a medida que você vai ter que ter. Essa medida aqui na palminha, você vai medir daqui aqui, até onde acaba esses fofinhos aqui da mãozinha deles. Calma, meu amor. E assim, ó. Um X. Vai fazer um X na palminha deles, da mão. A Sofia não deixa eu fazer isso aqui, né, Sofia? Pra você ver qual é a circunferência do solado do teu sapato. Você fez aquele X, você já tem a circunferência do solado do teu sapato. Aí, a altura, você vem daqui da ponta do dedinho aqui, até aqui assim, mais ou menos. Até aqui no garrãozinho aqui, ó. Onde acaba essa bolinha aqui. Isso aqui é a altura do sapato que você vai ter. Já medimos o boné, medimos a camisa, a roupa normal e o sapato. Agora, quando eu quero fazer uma calça, ou uma calcinha, vamos pra calça. Calça. Aqui é onde acaba, aqui é onde começa, aqui é onde começa a coxa deles, né, a coxinha deles. Você vai medir aqui. Espera, Sofia. Olha lá, ó. Lá. Aqui. Lá, Sofia. Você vai medir aqui, ó. Sofia tem 38. Deixando dois dedos sempre. E o comprimento da calça que você quer. Isso é a cintura, tá? É aonde vai a cintura. E aqui o comprimento da calça. Até aqui. 20, né? Daqui, ó. Daqui da coxa até aqui. Esse é o comprimento da calça. Daqui da coxa até aqui. Deu 18. A gente vai fazer bainha, a gente coloca sempre dois centímetros a mais quando é calça, que a gente vai fazer bainha. Ok? Então, isso é que você tem que fazer pra fazer a medida da calça. Aí, você quer um macacão. O macacão, você vai juntar a medida que a gente tirou daqui até o começo do rabo, mais a medida da calça, mais o comprimento da calça. Essa é a medida que você vai fazer o macacão. Aí, você quer saber pra fazer aquela saída, né? Do rabo. Você vai medir aqui, ó. Do começo do rabo aqui. Fica de pé, meu amor. Do começo do rabo aqui, até o começo do rabo aqui, ó. Aqui deu 12. Essa é a medida que tem que fazer. Tá, gente? Então, é isso. Tá bom, pessoal? É isso que vocês tem que fazer pra tirar a medida do teu bebezinho. É isso que você tem que fazer. Tá bom? Eu espero ter tirado as dúvidas de vocês e até a próxima. Esse foi um vídeo rapidinho, explicativo, pra tirar as medidas. Eu espero que tenha tirado as dúvidas. Se ficou alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, que eu tiro todas as dúvidas de vocês, tá bom? Beijinhos pra vocês. Tchau. Tchau.